E aí galera, aqui é o Caldão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, de novo voltamos, yes! Gente, pra quem não sabe, meu computador tinha dado muito problema, ele tava super aquecendo, mas voltou, ó que feliz, yeeey! Tá, então a gente vai correr atrás dos prejuízos, fazendo tipo uns dois vídeos por dia, ou tentar né, então vamos lá, e esse aqui eu tava devendo pra vocês, eu joguei muito com Garrosh na Steam, tipo muito, só que pra quem não viu, a gente vai ter que fazer aula prática, a gente vai ter não, a gente tem que fazer aula prática porque realmente, é, tem que fazer né gente, por favor, então, um pouco atrasada, mas pelo menos dá um senso de, o que que eu quero? Deixa eu saber mais o que eu tava tendo, ou, ah não tem o Medivh, não? Tô subindo Estou subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo, estou subindo, eu tô aqui em cima, yeeey! Estou aqui em cima Estou aqui em cima Estou aqui em cima Está na base Está na base Está na nossa, nossa, nossa base Você também está Você também está Está todo mundo na base Do nosso time Não sei porque vocês estão perseguindo Acho bom vocês matarem Porque não tem porque perseguir Eu só estou causando Eu só estou causando Uh 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 Ah não, o cara me viu Não, não dá para fazer nada Mas tudo bem Defende Uh, aqui Opa Ops Espera, espera É que eu fui É que eu fui É que eu fui fazer um negócio ali E acabou salvando ele Ah não, para de soltar essa porra Vai, vai, vai Abatur, pega XP Abatur Vamos só Opa Opley Você mira em um, mata o outro Isso, garoto Socorro Beleza Perfeito Nice Good job É nóis Dá para eu defender Se quiser É, eu não sou o melhor Para atacar isso aqui, tá Ahn Alaraque Tipo, a gente dá muito pouco dano Nossa, nossa Weave Clear é horrível Agora que eu vi Meu Deus do céu Ahn Danger Quer Não, 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 não Isso Tá, bate aqui Dá um teco Beleza Dá tipo um teco aqui Opa Nossa, socorro Opley 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 Tudo bom com o senhor? Tudo bom com o senhor também? Opley Tudo bom com o senhor? Vai, qual bater Eu tô pegando XP Vai que Não, nossa Joe Não Ai, ai Opley Opley Vai Vai bater aqui mesmo Vai explodir Então, vai Mata essa bagaça Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, não Socorro Não, ninguém vai entrar em portalzinho Não Ninguém Esse negócio de ficar por dentro de portalzinho É véia, véia Ahn Ahn All top Aqui All top Abater bot Ok Ahn Ai, ai, ai Tio, não fica castando isso Estou batendo aqui, não tem nada Vamos ver com vocês Salvei o moço Salvei o moço Nossa senhora, meu Deus Ahn Vamos bot, vamos bot Go bot Go bot Não, deixa isso aí It's already dead Sai, sai daí Não, não Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Gente, gente Não Sai Ai, meu Deus Nossa, tomou o fake do portal Sai Sai Isso, aqui Aqui, ó Aqui Gente do céu Vocês não podem parar, não? Que tal vocês pararem? Chega Parou Parou Parou? Então vamos pegar o top agora Pode ser? Top Alô Pode ser o top agora Isso Perfeito Isso Que bacana Olha que legal Tem um corvo em cima de mim Mas você fica ligado Vou ficar aqui Tipo Qualquer coisa pegar o corvinho ali, ó Isso Não, não, não Ah, não Mata Quase Foi, quase Foi, quase Foi, quase Foi, quase Eu vi que deu Mas não deu Ok Vamos lá Ok Quem que eu vou jogar pra dentro? Todo mundo tá aqui Não Não, vai pra lá Não, agora você não queria matar o Batur? Mata o Batur aí, vai Mas você queria matar o Batur? Mata ele agora Oxe Vai lá Matador de Batur Fodão 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 Eu tô jogando os caras pra frente Ah, não Desculpa, 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 desculpa Não, não, não Aqui, aqui, aqui Aqui E depois pega o top Aqui, aqui, aqui Esse bicho Mata esse bicho Aquele coração Beleza Beleza Aqui 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 Tá, gente Vai Eu pego Vai Vai Ai, Deus do céu Ai, Deus do céu Bem, vamos lá Você vê que eu tô basicamente jogando os caras de um lado pro outro O time do adversário não tá gostando não Fica aí, fica aí, fica aí Eu tô indo lá Eles batem muito mais que a gente Tipo, muito mais que a gente Tipo, muito mais Isso, vai embora daqui Isso É Nossa, ele tá indo Tá bom Mano, o cara tá indo Top All defend Attack Pio 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 Só tentando ajudar, moço. Se quiser fazer alguma coisa, se quiser algo... Não, deixa dele. Se eu falar, depois ele vai achar como é meio bravo. Não sei, você tenta ajudar as pessoas. Ninguém nunca tá satisfeito nessa vida de hoje, né? Nossa, olha o Genk do Garrosh. Cês não tão ligado. Cês não tão ligado. Genk do Garrosh. Genk do Garrosh. É o Genk do Garrosh. É o Genk do Garrosh. Ai, ai, ai. Foi, 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 foi. Uh. Nossa. O Joe. Uh. Falta três, dois, um. Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ficar aqui, batendo. Uh. Volta aí, cara. Volta aí, cara. Ah, não, 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 não. Ah, eu vou explodir mesmo o que você for. Sai. Uh! Não, não, não. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Martins tá sem mana. Sai. Isso, ó. O cara tá sem mana totalmente, tá ligado? Ele vai usar mana. Usou, usou, usou. Então ele quer ir pra base. Se ele tá aqui e usou mana, ele quer ir pra base. Tá vendo? Ha! Check. We have with this challenge. Não, não, não. Ei, ei. Tio. Sai daí. Cara, eu não tô entendendo aquele Lúcio e o... Tá tenso. Eu tenho que ficar de... De babar pra esses caras. Sai, mano. Minduin. Ah, não. Socorro. Estou sob perigo. Pronto. Agora a gente tem que ir aqui e bater nesses bichinhos. Isso. Vamos bater nesses bichinhos aqui. Bater nesses bichinhos. Opa. Matei. Não, não, não. Nossa. O que? O que? O que? Vai, 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 vai. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô defendendo. Tô defendendo. Opa! Tomou isso ali, hein? Opa. Não. Ai. Ah lá, salvei vocês, você nem falou nada, né? Obrigado, Garrosh. Apesar de não ter nomeado... Tá vendo? Vai. Deixa o Hortanis... O Hortanis tá com o negócio de arregaçar? Não tá, mano. Por que ele não colocou o negócio de arregaçar bichinhos? Nossa, eu vou ficar aqui. Sente, só, sente, só, sente. Ah, tem um medívio, né? Pode crer. Ele vai soltar um negócio e fazer o portal? Vai, solta o negócio e solta o portal, vai. Só aposto que esse cara vai fazer isso. Faz, 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 faz. Olha lá, olha lá, olha lá. Opa! 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 Ué, soltou o portal pra onde? Oxi. Tem um cara aí também. Não! Não! Para! Oh, oh. Corre. Dá o quê? Não deu. Ok. Ah, era um teco, mano. Tem o poço aqui? Não. Tem o poço ali. Eu vou pegar o poço. Ok. Não, deixa quieto. Não vou pegar o poço. É, eu vou pegar o poço. Vou pegar o poço. Vou pegar o poço. Dá licença, eu pegarei o poço. Um minuto. Para! Parou por quê, tio? Acorda! Mano, o nosso luz é tipo... Pega o menininho vida louca e eu menino. Ó. Eu vou pegar o primeiro cara que eu partia aqui, ó. Como? Ah, não acredito O Silence me pegou na... Não acredito Velho do céu Ah, não Ai, ai Tô me estando 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 Ah, o boss matou Mata, 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 mata Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, mano, sai daqui Não, não, não Sai daqui, sai, não Sai daqui, vai embora Ai, ai Parece que ele matou o cara do time dele Volta, caceta Ele tá matando você Falta de respeito Não Triple, não Uh, ele é muito speed Cadê o alarak? Tá tipo Alex Não, não é pra ficar dando b-step É pra ficar de boa aí Isso Isso aí, que bacana Deixa eu pegar Eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Yes Uh Levamos do bote Ok Ok Tem a monstruosidade Sou sempre fã de monstruosidade Vamos lá Uh, uh, uh Tá todo O que que tá todo mundo dançando? Não tô entendendo O Belly Stein Entendi Não peguei Não foi muito perto Foi muito perto Você viu? Nossa, agora o Lúcio tá procurando demais Não, volta aqui Ai, ai Ai, não Eu não peguei o ult Eu não peguei o ult Ai Ali Volta pra lá Isso Isso, obrigado Vai monstruosidade Não dá Ok Tudo bem Mata aqui Bate esse negócio aqui Que é o core O famoso core Ai, tomei Uh Opa Opa Nice Tranquilo 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 Tá Foi tipo Vux E depois vux Depois vux Vux É isso que você faz Nossa, desculpa Opa O microfone fez Ah, você tá com a bandeira errada, né Não, mas foi boa Esse moleque bateu pra caceta Gostei Só que eu vou votar No Abator Porque é antiético Não se votar no Abator Ele mandou benzaço Ele pegou ainda o Monstrosidade É, muito bacana Quanto ele deu de dano A Lara que gastou Mandou benzaço Assim Você vê que eu não Meu Seed Damage É o famoso Não existe Mas se bem que Todo mundo Fora o Abator Não deu Seed Damage Então o que que eu fiz Eu me preocupei Em soltar O E em várias pessoas Tipo Flow, flow, flow E Jogar o E em cima do boss Jogar o E no stand do boss Jogar o Nego pra salvar A gente acabou salvando todo mundo Não O Minduin morreu O Artanis morreu Não deu Mas Eu dei 8 mil de dano Imortal 33% Obrigado Assim O jogo foi legal Pra ver As utilidades Tipo Por exemplo Quanto o Mediv Do mesmo jeito Quando eu jogo pra dentro O Mediv Pode salvar Na hora que o cara Põe o portal Eu falo assim Não Não entra no portal São interações bacanas Que tem Ou Joga o Nego pra frente Pra matar Você viu Que o cara tava no meio do stand Eu joguei ele pra frente Pra matar o Kael'tas O Minduin Então Algumas interações bacanas Que é o que eu mais gostei dele Esse doei Porque se não Não é tão divertido Tipo assim Com o Com esse talento aqui Eu já acho que ele tanca ok Fora isso Ele tem algumas opções Esse aqui eu achei bizarro Esse aqui é até interessante Só que esse talento Essa skill é muito delicada De se usar Outra Essa aqui é muito boa Anti-stun Essa de Reduzir healing Também é bacana Mas tem que ter Aí Esse aqui É legal Só que eu acho que o cooldown É meio alto É Eu não sei Eu achei meio estranho Esse aqui é bacana Esse que faz shield Esse é bacana Esse junto com o do primeiro Porra mano Aí sim Aí eu concordo Mas eu estou gostando mais Dessa doei Porque é mais divertida Tá É isso Ok Gente não esquece De entrar Aqui embaixo Você der o O O O joia Ok E Também Ah Entra na Twitch Toda segunda tem sorteio De 30 reais Abranete Então por favor apareçam Lembrando que a gente vai Começar a colocar vídeo De novo Ok Então fica ligado É isso então Ok Amo todos vocês Até a próxima Valeu Gostou do vídeo Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente Pra continuar fazendo esse conteúdo Que amamos fazer pra vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos Aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha Não se esquece De se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta sua joinha